Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. A cidade e suas armadilhas. No panorama de hoje, nós vamos às ruas de Porto Alegre constatar pequenos problemas que podem causar grandes transtornos. Vias sem placa com identificação de nome. Paradas de ônibus sem cobertura ou que viram moradia para a população de rua. Comércio irregular e até buracos mal sinalizados que atrapalham a vida dos pedestres. Além de parquímetros e relógios de rua que não funcionam. Veja também o rescaldo das chuvas na capital e no interior. Assembleia barra projeto de plebiscito para a venda de estatais gaúchas. Começa em Pelotas a Fena Doce. E as dicas de programação para o fim de semana com o Miltinho Talaveira. O conjunto de objetos e equipamentos instalados nas cidades servem para facilitar e qualificar a convivência do cidadão com o seu espaço físico. Mas na capital gaúcha não faltam reclamações sobre o chamado mobiliário urbano. Objetos em excesso nas ruas e parques. Placas imprecisas. Além de obras mal acabadas, são problemas que geram queixas da população. É o poder público que estabelece as regras para a instalação dos equipamentos que formam o mobiliário urbano da cidade. Nas calçadas, por exemplo, o recuo para o plantio das árvores, dos postes da iluminação pública e até a colocação das bancas de revistas são definidos para permitir a mobilidade dos pedestres. Mas estes nem sempre conseguem circular por elas. Olha todo mundo desviando deste buraco isolado por cones. Mas a falta da sinalização pode ser ainda pior. Quando você torceu o pé numa calçada, ela no chão solta. Eu pisei com força e o pé se torceu. Então, aqui para trás, nessa parte, a maior parte é cheia de buraco. O comércio irregular nas calçadas também é um problema. Principalmente para quem usa o piso tátil ou a parede como guia. O Clodovir trabalha no centro vendendo bilhetes de loteria e conta as dificuldades de locomoção para os deficientes visuais. Principalmente ali na montauri. Os caras botaram um cerro ali que dá bem no meio das pernas da gente quando não dá na canela nos bancos ali. Tem muita coisa também na rua agora, os caminhões tomaram conta, né? Tupis nas coisas, os caras e pá, o centro está ruim. Um mobiliário que tem vários tipos na cidade são as paradas, pontos e terminais de ônibus. Na Salgado Filho, placas marcam os locais. Muita gente todo dia se aglomera por ali, mas não há cobertura. Tem quem fique debaixo da marquise, porque com o tempo instável, a fila na chuva complica. Quando chove é pior, aquele guarda-chuva no rosto da pessoa, assim, é uma confusão toda. No terminal Triângulo, o pessoal também desce do coletivo e abre o guarda-chuvas, em dias como o de ontem. Isto há dois anos e meio, depois do grande temporal que atingiu Porto Alegre e levou parte das telhas da cobertura. As tentativas de licitação para a reforma foram frustradas. Pego ônibus aqui todos os dias. Eu nunca vi fazer um telhado assim. Isso aqui é um plástico. Até um zinco é mais seguro do que esse plástico aqui. Não tem? Olha ali, olha quantos são isso. Não tem mesmo. É horrível isso aqui. Outra ocupação curiosa dos pontos acontece no corredor da Aparício Borges. Um morador de rua armou paredes de lona e vive debaixo da cobertura, que inclusive está danificada na outra extremidade por um incêndio. Nem todo mundo se incomoda. É uma necessidade de cada um. Infelizmente, graças a Deus, eu tenho a minha casa. Mas eu olho para eles e fico triste de saber que vocês têm que estar fazendo uma reportagem para mostrar a situação das pessoas. Eles sabem que estão até estorvando, mas eu a mim não, mas a muita gente se incomoda. E tanto a falta de identificação, como nas placas de rua, como o excesso, com vários números na casa, causam transtorno na vida de quem faz entregas. Os lugares mais difíceis são as vilas, que muitas trocam de nome as ruas e a gente não fica sabendo. Que nem a maioria tudo é acesso A, acesso B e a prefeitura vai lá e troca e bota como nome de rua. Até entrar no sistema, até entrar no mapeamento, demora. E aí tu vai perguntando para o vizinho, vai chegando na casa de um, perguntando, conhece a rua antiga, o acesso A, o antigo acesso B. Aí eles vão dizendo, olha, aquele ali, é o CED, é o maio, o número que o morador inventa também. Se ele gosta do 320 que ele joga no bicho, ele bota 320 e assim vai. Bom, a gente viu aí na matéria alguns problemas que complicam o dia a dia de quem mora em Porto Alegre. E durante toda a semana a prefeitura foi convidada para estar aqui e falar sobre o assunto, mas não enviou nenhum representante. Bom, todos esses problemas que a gente citou na matéria tem a ver com o mobiliário urbano, que é o assunto em destaque hoje no Panorama. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema são as arquitetas e professoras Vanessa Galhardo e Adriana Miranda. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Bom, além desses problemas citados aí na matéria, quais são os mais comuns nas grandes cidades no que diz respeito ao mobiliário urbano? Bom, o que a gente vê, especialmente em Porto Alegre, uma falta de sinalização de placas com nome das ruas. Isso é uma dificuldade muito grande, principalmente para quem não conhece a cidade. Então, a questão do mobiliário urbano é tão importante para quem habita uma cidade quanto para quem visita uma cidade. E acaba sendo desorientado pela carência ou pela desqualificação desse mobiliário. Na verdade, o mobiliário é um sistema que deve ser construído junto com o planejamento, dentro de questões de plano diretor, enfim. Ele é um sistema que deve ser muito bem articulado junto com o planejamento urbano. E o que acontece? Muitas vezes, o mobiliário urbano não pode, de maneira alguma, interferir na mobilidade dos pedestres, coisa que muitas vezes no centro da nossa cidade a gente vê, em outras cidades também, do Rio Grande do Sul, enfim. A variedade de mobiliário também, ou seja, ele tem que comunicar para o usuário, aqui, o seu pertencimento dentro da paisagem urbana. A gente falava aí em mobilidade, até a questão dos pedestres, né? Como é que fica a questão da acessibilidade para quem tem dificuldades, limitações aí no deslocamento? O que não pode faltar? Pois é, então, o problema da inserção, ou seja, a quantidade de mobiliário que a gente coloca dentro do espaço público é uma coisa que tem que ser sempre estudada, porque a mobilidade não é só o piso tátil, é também o passeio, ele tem que estar livre, ele tem que possibilitar que os mais diversos usuários tenham condições de transitar. Então, a questão do mobiliário diz muito respeito à questão do pedestre. E o que mudou no mobiliário urbano, se ao longo dos anos ele vem se adaptando a essas novas leis, essas novas mudanças necessárias? Pois é. É complicado, né? Porque aqui, na verdade, a gente vê algumas iniciativas de outros municípios. Houve agora, no ano passado, um concurso público em São Paulo, para mobiliário urbano, e também para promover uma identidade desse mobiliário, porque o que a gente vê aqui são recortes, são até coisas muitas vezes improvisadas. Falta critério, ordem. E não tem uma identidade do município, não tem uma cara para a cidade, no caso, Porto Alegre está bem esquizofrênica, nesse sentido de mobiliário e equipamento urbano. E no sentido do passeio, tanto na questão de acessibilidade, quanto até os ciclistas, a gente vê a própria ciclovia com vários recortes na cidade, com descontinuidade, sem sinalização. Para o motorista também tem falta de sinalização. Isso porque é uma falta de planejamento mesmo? Sim, com certeza. Com certeza. Por que o design é importante para construir essa identidade cultural aí da cidade? Na verdade, o mobiliário tem que ser planejado de uma forma que o usuário perceba e seja não só ergonomicamente viável para a variedade de usuários que a gente tem no meio público, mas também ele faça parte de um critério, de um sistema de planejamento. Isso é uma questão fundamental, ou seja, na medida em que não significa que eu sempre tenha que implantar o mesmo desenho de mobiliário, mas que eu tenha uma relação de identidade entre eles. Isso é muito importante para o próprio usuário ter noção de que aquilo faz parte da cidade dele e, ao mesmo tempo, dê identidade para a própria cidade, forneça identidade para a própria cidade. A relação de pertencimento desse usuário. Porque a gente tem que pensar que o mobiliário urbano, além de ser funcional, ergonômico, ele pode e deve ser esteticamente interessante, agradável. Então, tem todas essas qualidades que são intrínsecas a um bom desenho, a um bom planejamento de mobiliário urbano, que a gente não consegue ainda perceber aqui. Em outras cidades, isso acontece. E uma preocupação além. Por exemplo, o positivo de um trabalho bem feito nessa área? Por exemplo, estava vendo até uns trabalhos de design para mobiliário urbano, onde os bancos, porque a gente tem N bancos de praças, passeio, enfim. Quando chove, esses bancos, depois da chuva, ainda continuam inutilizáveis, porque eles continuam molhados. E existem preocupações até no sistema. Vi um design de um banco de rua, que tinha um sistema de uma manivela que rotacionava o assento para manter ele seco e para os usuários continuarem utilizando. Agora não me recordo aonde isso. São soluções simples e podem ajudar bastante. Outros exemplos é com relação a trabalhar junto com o desenho urbano, porque isso é fundamental, as coisas não são isoladas. Então, na medida em que eu faço um desenho urbano que contemple a inserção do mobiliário, por exemplo, os balizadores, em Buenos Aires acontece isso, existe uma renovação do centro histórico e eles colocaram o piso, ou seja, a pavimentação do centro histórico está no mesmo nível do passeio e os balizadores conseguem direcionar o limite da via pública, no caso, carro para carros e pedestres. Então, não significa que não exista a penetração dos pedestres, mas existe uma ordenação do espaço. Então, esta é uma das funções também do mobiliário. Então, temos muitos exemplos aí, então, que a gente pode seguir, né? E no próximo bloco nós vamos mostrar a dificuldade, que é se guiar aqui na capital usando apenas as placas de sinalização. Bom, Porto Alegre possui cerca de 200 parquímetros que oferecem mais de 4 mil vagas em diferentes regiões da capital, mas o número de equipamentos defeituosos prejudica o serviço e deixa muitos motoristas descontentes. A falta de fiscalização em áreas azuis também tem sido um prato cheio para a atuação irregular de flanelinhas. Nós fomos às ruas ver como funciona essa relação que nem sempre é pacífica. Nesta área azul do viaduto da Avenida José de Alencar, uma das mais movimentadas da capital, o parquímetro estava estragado. Fiscais da EPTC direcionavam os condutores ao equipamento mais próximo do outro lado da rua. Só que o aparelho também estava com problema, pois não aceitava qualquer tipo de moeda. A situação causou indignação. A máquina está estragada, eu estou com dinheiro para pagar e eles disseram que se eu não deixar, eu quero deixar o dinheiro para ele ou qualquer coisa, eu vou ser autuado e o meu carro guinchado. Na área azul da rua Grão Pará com a rua Costa, no bairro Menino Deus, os parquímetros estavam funcionando. Mas no local, guardadores de carro cobravam pelo serviço. A conduta é ilegal. Muitos motoristas sabem disso, mas pagam por medo. Já aconteceu de tu ter que pagar o parquímetro e ainda ter que pagar para o Flanelinha? Sim. Normal. Tu acha normal? É. Infelizmente é normal. E se tu não pagar para eles, teu carro ganha um ok. Tu tem que dar, porque daqui a pouco teu carro parece arranhado, né? Então o prejuízo é muito maior. Ou seja, pagar duas vezes. Tem que pagar duas vezes. Então tem que dar um troco para eles, senão eles dão um jeito de arranhar teu carro. A tarifa mínima para estacionar em área azul é R$ 1,00 para 30 minutos de uso. Uma hora custa R$ 2,00. O valor para uma hora e meia é R$ 3,00. A tarifa máxima de duas horas custa R$ 4,00. As vagas estão distribuídas em bairros como Azenha, Menino Deus, Moinhos de Vento, Bom Fim, Petrópolis, Tristeza, Floresta e Centro Histórico. Pois é, vamos ver agora o que a Prefeitura de Porto Alegre tem a dizer sobre esse problema dos parquímetros. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Carlos Wot. Boa noite, Carlos. Boa noite, gurias. Boa noite a vocês que nos assistem. Bom, depois desse VT relatando vários problemas aí com parquímetros não funcionando ou em mau funcionamento, a gente resolveu vir aqui na IPTC para conversar com o diretor de operações da Empresa Pública de Transporte e Circulação para saber quais são esses problemas, aliás, como resolver esses problemas. E um número aqui me chamou a atenção. Segundo o pessoal da IPTC, existem 211 parquímetros em toda a cidade. E esses problemas que a gente relatou na matéria acontecem em pelo menos, aliás, em no máximo 5% do equipamento. Vou conversar agora com o diretor de operações, Fábio Julian. Fábio, explica para a gente como resolver esses problemas e se a pessoa tiver o azar de tentar estacionar numa dessas áreas onde o parquímetro está dando esse problema, o que fazer para evitar a multa? Boa noite. Bom, a gente tenta evitar que a pessoa passe por essa situação ruim na hora do estacionamento. O que nós fazemos? A fiscalização de trânsito, ela trabalha em conjunto com a nossa equipe de estacionamento. Então, a gente sempre vai na frente com a equipe de estacionamento para fazer a averiguação dos parquímetros. Então, onde os parquímetros estarão fora de ação, a fiscalização é comunicada, então naqueles locais não existe uma autuação das pessoas por estacionamento irregular na área azul. Mas o que a gente vê no dia a dia é que são poucos equipamentos realmente que estão estragados, mas eventualmente acontece de um equipamento estragar e não permitir o estacionamento naquele local. Mas nem todos os locais têm apenas um equipamento. A gente tem locais em que apenas um está estragado, mas nós temos dois ou três parquímetros que permitem que as pessoas, claro, caminham um pouco mais, mas consigam fazer o pagamento e colocar o ticket. Mas, na verdade, essa questão do sistema de parquímetros é uma coisa que vai ficar no passado. Vocês pretendem substituir os parquímetros por um sistema bem mais avançado, bem mais tecnológico. É. A gente está estudando uma nova fórmula, um novo método de utilização e hoje a gente vê que a tecnologia está muito avançada também nessa área dos estacionamentos rotativos. Nós já vemos alguns casos em que não existem nem mesmo mais parquímetros. Tudo é controlado por aplicativos. Isso é uma grande evolução, mas a gente está estudando ainda qual a melhor forma, qual a melhor modalidade para Porto Alegre. Mas, sem dúvida, existem hoje sistemas bem mais avançados do que o que a gente tem hoje, que realmente demandam uma grande preocupação. O trânsito tem que estar sempre em cima da questão da manutenção, da retirada do dinheiro. Tem que ter uma empresa especializada para retirar o dinheiro das máquinas. Então, a tecnologia ajuda nesses casos, não precisar fazer recolhimento de dinheiro. Mesmo estando em fase de estudo, vocês têm uma ideia de quando esse sistema pode ser ativado aqui em Porto Alegre? Quando vocês, pelo menos, podem começar uma licitação, imagino eu, para colocar em vigor esse novo sistema? Sim. Nós não temos um prazo ainda, até porque nós temos uma licitação que está em andamento e não podemos colocar ela em ação, porque o segundo colocado no certame acabou ingressando com uma ação judicial. Então, a licitação está, nesse momento, trancada. Então, a gente já tem que ter alguns entraves jurídicos ainda para resolver, para poder, então, realmente se dedicar a essa nova licitação de uma nova área azul em Porto Alegre. Fábio, muito obrigado pelas informações, pelo teu tempo. Gurias, é com vocês nos estúdios. Ok, muito obrigada, Carlos. E a Assembleia Legislativa negou o pedido do governo do Estado para realizar plebiscitos sobre a venda da CE, SUGAS e CRM. Segundo o presidente da Casa, o Executivo deve antes encaminhar um projeto de lei detalhando o destino que pretende dar às estatais. Em dois dias, a Assembleia recebeu dois pedidos. Um do governador, retirando a proposta que eliminava o plebiscito para a venda da CRM, da SUGAS e das três empresas do Grupo CE, o que foi acolhido pelo presidente da Casa. E o outro veio dos deputados aliados, pedindo que o próprio presidente da Assembleia elaborasse uma proposta de decreto legislativo, convocando um plebiscito. Preto negou o pedido, alegando que não cabe a ele redigir a proposta. Além disso, o governo do Estado não enviou para a Assembleia um projeto dizendo se quer vender ou federalizar as estatais. Sem isso, segundo a presidência da Casa, os deputados não poderiam avaliar a necessidade de um plebiscito. Pela lei estadual e federal, por ambas, há necessidade de primeiro ter um projeto exclusivo do senhor governador, dizendo o que realmente ele pretende com cada um desses órgãos, da CE, da SUGAS e da CRM, para a gente fazer um projeto de decreto legislativo. A gente casa a legislativa. O governo ainda pode enviar um projeto de lei com propostas para as estatais, mas mesmo que peça urgência, ainda precisará enfrentar a tramitação normal do projeto de decreto legislativo sobre o plebiscito. O que eu posso dizer, do ponto de vista eminentemente técnico, é que quanto mais especificada cada situação, mais fácil será a tramitação e menores as discussões aqui dentro do Parlamento. O governo queria realizar o plebiscito no dia 15 de novembro, mas para isso, a tramitação aqui na Assembleia deveria estar concluída até o dia 15 deste mês. Além disso, segundo uma lei federal, é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quem decide a data da consulta popular. O Palácio Piratini criticou a decisão do Parlamento. Para o líder do governo na Assembleia, a proposta apresentada por Adão Preto é inconstitucional. Nós temos dúvida, até porque não fomos ainda oficiados oficialmente pelo senhor presidente da Assembleia Legislativa, de qual projeto de lei ele se refere para fazer com que essa matéria prossiga na casa. É nítido, portanto, que há um movimento político, amparado e organizado pela oposição e pela bancada do PT, que fez o presidente da Assembleia Legislativa vir a público hoje, negar um direito aos gaúchos, que é a possibilidade de escolha do futuro do Estado através do voto popular num plebiscito. Juridicamente, do ponto de vista jurídico, o procedimento adotado pelo governo está correto, está acertado e nós temos a convicção de que, não obstante, haja uma previsão na Lei Estadual de 1991, que possa ensejar alguma dúvida, conforme externalizado hoje de manhã, nós não temos dúvida jurídica nenhuma. Bom, vamos agora a um resumo de notícias desta sexta-feira. Foram prorrogadas até 14 de junho as inscrições para o projeto Galera Curtição. É uma espécie de competição que une divertimento e aprendizado nas escolas públicas. Até o dia 14 deste mês, os colégios podem se inscrever para participar dessa competição que incentiva a busca de conhecimento sobre temas como sexualidade, álcool e prevenção de doenças como a AIDS. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, desde 2012, quando começou na capital, o Galera Curtição já mobilizou aproximadamente 20 mil estudantes e 600 professores. A diversidade sexual e o bullying também são abordados. E faltando uma semana para encerrar a campanha de vacinação contra a gripe, mais de 2 milhões e 900 mil pessoas já foram imunizadas no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o número corresponde a 80,8% do público-alvo. Em território gaúcho, 10 pessoas morreram desde janeiro por causa da doença. E se você quiser participar do Panorama, é super bem-vindo. Basta mandar para a gente uma mensagem através das nossas redes sociais, nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Estamos esperando a sua sugestão, comentário ou pergunta sobre o tema do dia. E ainda nesta edição, o problema de falta de placas indicando o nome das ruas da capital. Saiba como fica o tempo no estado nesse fim de semana. E o rescaldo dos estragos provocados pelas chuvas em Porto Alegre, no interior. É daqui a pouco. Localizar endereço em uma rua que segue o padrão de números pares de um lado, ímpares do outro e, em sequência, é fácil. Só que essa não é a realidade da maioria dos bairros de Cachoeira do Sul, na região central. Pois é, Fernanda. Imagina a confusão para quem depende dessa organização para trabalhar ou até mesmo para localizar, se localizar pela cidade. Você vai ver na reportagem da TV Cachoeira alguns dos problemas enfrentados no município e também um projeto de lei que pretende melhorar essa realidade. Há 14 anos, o Ivan trabalha como motoboy e tem muitas histórias de entregas que se tornaram difíceis de realizar por causa de um número residencial inexistente, trocado ou fora de sequência. É esse pessoal que entrega os lanches da noite. Esse pessoal sofre muito. Porque tu entra nessas vilas para entregar um lanche rápido ou mesmo um remédio que tu vai entregar. Tu chega lá, tu leva de 15 a 20 minutos para poder identificar ou achar. Isso quando tu acha uma pessoa na rua 9, 10 horas que ele te dá uma informação. Para os profissionais que dependem de uma boa numeração nas residências, trabalhar aqui no bairro Cristo Rei fica bastante difícil. Um exemplo, aqui nesta rua, por exemplo, não existe muita sequência lógica nas numerações. Temos lá adiante o número 161, nesta casa aqui o número 155 e ao lado, nesta outra casa, número 81. Sem qualquer sequência lógica. Do outro lado da rua, que teoricamente deveria ter números pares, o número 1147. Para os entregadores, uma missão quase impossível, realizar o trabalho com rapidez e eficiência. Quem já tem os números aí que a gente estava conversando, é os números antigos que eles colocaram, as pessoas mesmas colocaram os números e foi ficando, se registraram lá e ficou com esse número. Então, às vezes, os números não sendo por sequência, que às vezes na mesma rua tem dois números iguais nas casas. É o caso das pessoas simplesmente escolherem os números, né? E aí ocasionou que ficou assim, né? Esse carro-lanche é outro exemplo do quanto um número ou a falta dele causa transtornos. Diariamente, entre 40 e 80 clientes usam o telefone para solicitar uma teleentrega de lanche. As numerações não batem uma com a outra, às vezes, né? Tem muita rua que tem as numerações de esparelha, né? E aí os motoboys se atrapalham de vez em quando. Existe muita residência sem numeração que precisa de referência também ou não? Sim, existe bastante. Há muito mais profissionais que dependem de uma numeração adequada nas residências. E foi pensando neles e nas dificuldades enfrentadas quando, por 12 anos, trabalhou como entregador de conta de luz que o vereador Gilmar Dutra elaborou o projeto de lei que propõe obrigatoriedade aos proprietários de colocar numeração visível, nítida, na parte frontal de prédios e terrenos com dimensões mínimas de 11 por 7 centímetros. A pessoa que está em casa está despreocupada com o número porque não é ela que faz esse trabalho. Mas a pessoa tem que ver o lado daquela pessoa que tem que ir lá levar a correspondência para ela. Quantas pessoas devem receber a correspondência errada? E ela não vai lá no correio devolver de novo ou vai procurar o dono de correspondência porque entregaram por causa do número que está errado ou a pessoa não achou o número ou achou uma pessoa até largou ali e não foi entregar. Então, é um benefício. A gente está ajudando a comunidade a se organizar e facilitar tudo, principalmente de entrega, principalmente de correio. O projeto prevê também a numeração de terrenos baldios. As placas devem ter tamanho mínimo de 20 por 40 centímetros. Bom, e aqui no estúdio nós continuamos com as nossas entrevistadas, as arquitetas Vanessa Galhardo e Adriana Miranda. Bom, a gente viu aí um problema lá no interior e a gente comentou também que aqui na capital a questão das placas é bem complicada, né? Nomes de rua, se achar nos endereços. De que maneira a gente pode e deve melhorar isso, né? É, a gente estava até comentando que se não fosse o GPS, a gente não encontrava a maioria dos endereços. Porque ou não tem placa, ou tem placas pela metade, ou caídas, ou placas, né? Vandalismo é recorrente em toda a nossa sinalização. Então, é bem complicado. A gente teria que criar um padrão, uma identidade, já tentando prever a solução desses problemas, de vandalismo, a questão também de enxergar, né? Uma distância maior, né? Porque as nossas placas, elas não têm uma legibilidade assim tão boa. Se a gente for pensar, enfim, pessoas mais idosas, e aí fica difícil. Atrapalha até para o turismo. Por exemplo, tem dificuldade, atrapalha. Além das placas de rua, né? Bom, sem dúvida, a primeira questão é a manutenção. Ou seja, a manutenção não só da degradação, enfim, mas também da reposição, que é um grande problema que a gente enfrenta, né? E num segundo nível, sim, aí o projeto, né? Da distribuição dessas coisas, desses elementos no espaço urbano. Agora, sem dúvida, né? A manutenção é um problema seríssimo. E em termos históricos, assim, o que a gente pode dizer que mais mudou no perfil do mobiliário urbano? É possível afirmar que hoje em dia ele é mais funcional? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o mobiliário urbano eram chamados enfeites, né? Ou decorações do espaço. Eram itens de ornamentação. De ornamentação, né? Mas eram também outros tipos de equipamentos. A gente tinha fontes no século XIX, né? Tinham coisas que atualmente a gente não se... Não procede, né? Não utiliza e não se insere no nosso contexto. É, não tem mais sentido. E, ao mesmo tempo, tem uma questão muito importante que, às vezes, a gente não se dá conta, que é a interferência desses elementos, né? Eles interferem na arquitetura, interferem no espaço, como a gente já comentou. Então, a interferência, por exemplo, de você colocar um poste de sinalização à frente de uma arquitetura tombada, por exemplo, de uma construção tombada, é uma questão muito séria. E ocorre muito, né? Muito. Em todo o país. É. Vocês teriam pontos positivos, assim, para mostrar do que funciona, do que vocês acham que sejam ideias interessantes que a gente poderia até dividir com outras cidades, outros países? É. Uma das coisas que vem sendo comentada é o Rio Cidade, né? Que foi a reconfiguração, por exemplo, dos quiosques na orla do Rio de Janeiro. Então, aquilo foi uma renovação, uma requalificação da orla, em que os equipamentos que foram lá colocados, os elementos que foram lá colocados, foram estudados, planejados, projetados, com todos esses critérios que a gente comentou, né? Que são importantes de projeto. E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, será que teria alguma coisa para compartilhar? Algum exemplo positivo? A gente tem o Guaíba aí, né? Que poderia também ser um local que é um projeto. A gente está carente, né? Não de ideias, mas de resolver mesmo essas questões, de colocar em prática, né? Porque ideias no papel não servem para nada. Claro que o problema é o custo dessa situação, né? Mas eu acho que no momento que a gente tem projeto, por exemplo, qualquer requalificação de qualquer ambiente, por exemplo, praças e parques, né? Devem ser estudos que, mesmo que a gente não tenha recursos a curto prazo, isso deve ser planejado. Por exemplo, transformar, colocar subterrâneos, no subterrâneo, os fios de iluminação, é uma solução importante? É muito caro, mas é muito benefício. Muito importante. Extremamente custosa. A gente tem muitos problemas com a nossa iluminação, por ela ser, né? Sobre, pra ser, enfim... E não seja estética, né? Chuva, temporais que... Qualquer temporal, a gente tem problema com a distribuição, né? De energia elétrica. Acidentes também, então... Se toma que, de preferência, centros históricos, de preferência, toda a rede de energia e telefonia, enfim, deveria ser enterrada, né? Justamente por causa da interferência que a gente comentou. Mas, sem dúvida, isso que ela falou a respeito dos problemas, né? E até o mesmo, o caráter do nosso posto de luz não é bacana, né? Não. O amontoado de fios, né? Não é bacana, não é uma coisa que, mesmo que eu não tenha elementos tombados ou de representação histórica ali naquele lugar, é uma coisa que não encaixa, né? No passeio, enfim, no espaço. Não, é extremamente problemático, então. Outro dia, um caminhão em vão. E a gente pega as questões tão interligadas, né? Sim. Totalmente. Bom, por hoje, a gente agradece muito a participação de vocês aqui no Panorama, nos ajudando aí a debater como melhorar o imobiliário urbano. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, o governo do estado vai fazer concurso para a área da segurança. Conforme o secretário da pasta, será o maior já realizado para o setor. Veja em mais um resumo de notícias do dia. O anúncio sobre o concurso foi feito durante a solenidade de nomeação de inspetores e escrivães de polícia que foram aprovados em concurso público. Os 223 novos policiais assumirão as funções nos próximos dias e vão reforçar a segurança pública. Conforme Cesar Schirmer, todo o banco de concursados de todas as instituições da segurança pública já foram chamados. Aumenta para R$ 5,45 o valor da passagem da integração do trem Zurb com a empresa de ônibus Vicasa. Com isso, a integração ônibus-metrô-ônibus entre Porto Alegre e Canoas passa de R$ 8,80 para R$ 9,10. O reajuste foi causado pelo aumento das tarifas da região metropolitana nesta quinta-feira. Os usuários que recarregaram os cartões SIM, TRI e TEU antes do dia 1º de junho têm até o fim do mês para utilizar as integrações pagando valores antigos. Depois do intervalo, confira as dicas de programação para o fim de semana com o Miltinho Talaveira. E as delícias da Fena Doce, que já começou lá em Pelotas, em instantes. E estamos de volta com um panorama que hoje destaca o tema mobiliário urbano. Imagine se você está em um local que não conhece, não sabe o nome das ruas. vai em busca do nome delas nas placas da esquina. E o que acontece, Fernanda? Pois é, como a gente já viu aqui hoje na nossa conversa, em Porto Alegre é comum não encontrar nenhuma indicação identificando o local. A estimativa é que faltem 8 mil placas com os nomes dos logradouros da capital. Que rua é essa? É uma pergunta simples, mas muitas vezes é difícil de achar uma resposta. Às vezes eu até fico perdido sem saber onde que eu estou. A maioria das ruas de Porto Alegre são assim, não. Não tem sinalização. É complicado, é muito complicado isso. Para quem não é daqui, mas nós que somos, a gente se acha. Faltam placas na cidade. E não é só nos bairros afastados. Mesmo no centro, postes quebrados ou com letras apagadas. A última tentativa de licitação foi no ano passado. As empresas vencedoras ficariam responsáveis pela colocação de 8 mil placas e manutenção dos relógios de rua. Mas o processo não foi adiante por problemas na justiça. Agora, a prefeitura analisa a possibilidade de lançar outro edital. É importante que a empresa que assumir fique responsável também pela manutenção. Não é simplesmente colocar. Então, isso demanda um estudo de viabilidade econômica para que uma vez o vencedor seja adjudicado no contrato, e ele se responsabilize pela manutenção durante o prazo contratado. Ainda não há previsão para que o estudo seja finalizado. Enquanto isso, algumas iniciativas amenizam o problema. Nós viemos até o bairro Mário Quintana conhecer o projeto coordenado pelo Cláudio. Ele reúne tábuas e madeiras de móveis. Com duas tintas e um pincel, dá nome a diversos lugares. A ideia veio da necessidade, das pessoas não saberem nem onde estavam morando. Alguns não sabem nem o nome da rua onde moravam. Então, precisava fazer. A gente começou a fazer. Porque as pessoas precisam receber entregas, precisam receber visitas, uma emergência, um socorro. Então, melhora muito, né? Melhora é uma coisa tão simples e melhora a vida de muita gente. Foi graças a essa placa colocada pelo Cláudio que a nossa equipe achou o local onde havia sido marcado o nosso encontro. O projeto Fábrica de Endereços já identificou cerca de 300 ruas e avenidas. 200 só aqui na Vila Safira. É excelente. O Cláudio teve uma ótima ideia. Porque aqui chega o pessoal para entregar móveis, alguma coisa. Ninguém sabe, ninguém sabe a localização. Faz falta porque, às vezes, a gente quer, por causa dos endereços, né? Samu, alguma coisa assim, eles não acham. Até procurar, né? Aí, tendo as placas, é mais fácil de achar os endereços direitinho. Está aí uma iniciativa simples e que faz toda a diferença, né? Mas vamos agora falar de chuva, porque já chega a 122 o número de municípios gaúchos atingidos nos últimos dias. 49 deles decretaram emergência. E quase 3 mil famílias estão desabrigadas. Mais de mil desalojadas em todo o Rio Grande do Sul. É o que aponta relatório entregue pela Defesa Civil Estadual ao governador José Igo Sartori em audiência no Palácio Piratini. Nós estamos preparados, bem mobilizados. Estamos em contato permanente com os municípios. A nossa rede de informação e de alerta está muito boa. Então, a gente tem a condição de dar uma pronta resposta imediata. Os nossos estoques de kits de ajuda humanitária, eles estão em quantidade suficiente. A gente tem tido apoio federal em todas essas questões. O repasse de recursos tem acontecido. É só observar toda a peculiaridade da decretação e a inserção das informações necessárias para receber esses recursos. Nós estamos preocupados agora, especialmente com o nível dos rios ali do Rio Uruguai, porque essa chuva toda acontece na região norte e noroeste do estado, e especial também em Santa Catarina. E toda essa água desce pelo Rio Uruguai e vem atingindo depois todo o estado. Sim, e aqui em Porto Alegre, hoje a chuva parou, o sol apareceu, mas os transtornos provocados por tanta água que caiu na última semana continuaram. Dos 20 pontos de alagamentos em vias da capital ontem, a IPTC ainda monitorava seis nesta manhã, todos concentrados na zona norte, no bairro Humaitá. No trecho da Voluntários da Pátria, sob o viaduto São Pedro, a água baixou, mas alguns motoristas ainda retornavam, enquanto outros encaravam o alagamento para atravessar. Não sei se eu vou encarar ainda. Pior é que tem vários pontos, né, que está tudo alagado desde ontem. Vai analisar um pouquinho primeiro? Vou, vou ver se passa mais um ou outro. Vou tentar ir atrás desses daqui agora. Mais adiante na Voluntários, perto da Arena do Grêmio, pouquíssimos se aventuravam, porque o nível da água tapava os pneus de carros pequenos ou carroças. Este motorista de Uber voltou com o guincho da seguradora, que só conseguiu 24 horas depois do carro dele apagar. Eu vinha com passageiro da Arena do Grêmio aqui pela Voluntários da Pátria, começou a cair aquele temporal todo, aí a água começou a subir, um caminhão passou pelo meu lado, deu a onda e o meu carro afundou. O Carlos Eduardo desistiu de cruzar a água pelo segundo dia consecutivo. Ontem todas as casas dessas famílias aqui estavam tudo alagadas. Tu passava pela freeway aqui, eu só consegui sair daqui indo para o lado errado na freeway. E tudo isso aqui estava alagado. Não tinha como sair, simplesmente. E não tem a menor atenção do poder público e a desculpa é sempre a mesma. Problemas nas casas de bombas do DEP dificultaram o escoamento e motivaram protestos. Estes grandes depósitos privados também ficaram cheios d'água. Neste, de uma rede de supermercados, os caminhões chegam, mas não podem entregar mercadorias há dois dias. O diretor da empresa contratou um serviço privado para sugar a água do bueiro para escoar o alagamento dentro do prédio. A gente já está calejado, isso não foi pontual no dia de ontem, mas a gente já vem enfrentando esses alagamentos, não é de hoje. A gente está nesse local há cinco anos e se torna repetitivo todos os anos. Então a gente já tem algumas preventivas que a gente acaba fazendo para não ter mais prejuízos. No bairro Humaitá, a água chegou a um metro e meio de altura atingindo as moradias. Já na região das ilhas, o nível do rio subiu pouco, mas o fim da rua principal, na direção norte da Ilha dos Marinheiros, está tomado de água e também o pátio de algumas casas. Começou a alagar já na terça-feira, começou a água na enchente, a encher na estrada, e daí se locomover só de barco mesmo. A gente tem que se acostumar também, né? Porque a gente sabe que todo ano o nível da água vai subir, né? Pegou a água mais ou menos marcando por onde no caminho? A defesa civil ainda não registra desalojados ou desabrigados na capital, mas a situação é considerada de atenção com um monitoramento constante. Estamos fazendo um acompanhamento na região das ilhas, na região de Humaitá, da vila Humaitá, e hoje pela manhã surgiu lá em Ipanema também. São três pontos que nós temos equipes, a situação é de atenção. Na Humaitá, algumas pessoas foram evacuadas, porque tinham deficiência de mobilidade. E os efeitos da chuva também são sentidos pelos moradores do Vale do Rio Pardo. Santa Cruz do Sul e municípios vizinhos enfrentam a cheia do Rio Pardinho, que está a quatro metros e meio acima do normal. De ontem para hoje, o nível do rio já baixou três metros, mas ainda tem muitas famílias ilhadas e ruas alagadas. A defesa civil de Santa Cruz alerta para o perigo da água invadir residências na área urbana, caso chova muito também no mês de junho. O bairro Várzea foi um dos mais afetados pela chuva. Muitos moradores se preocupam com essa situação. Tomara a Deus que... o direito é o melhor, que faça alguma melhora, pelo menos para nós, porque é brabo. A dona Judite mora na divisa entre os municípios de Santa Cruz do Sul e Veracruz. A água do Rio Pardinho ainda não invadiu a casa dela, mas se não parar de chover, a situação pode piorar. Aí vem a água assim, de repente, sabe? Ela vem por ali e vem e enche logo. Quando a gente vê, está no quarto. É rápido, sabe? Segundo o coordenador da defesa civil, o local que mais preocupa na cidade é a Praia dos Folgados, onde residem aproximadamente 100 famílias. Em Santa Cruz corre risco de ter pessoas desabrigadas? Bem, isso depende muito da carga pulviométrica que vai atingir o município ou na cabeceira do Rio Pardinho, que é em Sinibu, que há águas que desçam de Sinibu, de Gramar Xavier, de Herveiras. Esse quantitativo de água é que vai causar, então, o aumento do nível do Rio Pardinho. Segundo o coordenador da Central Meteorológica da Unisc, há 10 anos, grandes quantidades de chuvas, acima de 100 milímetros, eram registradas a cada 3 anos e meio. Nos últimos 7 dias, a chuva foi mais do que 225 milímetros. 225 milímetros são 225 litros para cada metro quadrado de terreno. É muita água. No primeiro dia dessa série, choveram 102 milímetros. Nos últimos 5 ou 6 anos, por influência provavelmente aqui de um efeito do El Ninho, nos últimos 2 ou 3 anos, essa probabilidade diminuiu para uma para cada 16 meses. Então, atualmente, a cada 480 dias, mais do que um ano, acontece um evento que nem aconteceu nos dias passados. A boa notícia, segundo o levantamento da Central Meteorológica da Unisc, é que na previsão para os próximos meses, o volume de chuva deve ser menor do que o registrado nas últimas semanas. Bom, e para quem sofre com os estragos causados pela chuva, pelo menos amanhã, a previsão do tempo traz uma boa notícia. Como vocês podem ver, o sábado vai ser de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar polar mantém o tempo seco e frio aqui no estado. O sol predomina e favorece a elevação das temperaturas, principalmente durante a tarde. Mas, pela manhã, pode até gear nessa faixa aqui nos campos de cima da serra. Vamos conferir agora as temperaturas. Em Gramado, faz frio de 6 graus ao amanhecer. Já em Santa Maria, no centro, a mínima fica na casa dos 10 e a máxima volta a passar dos 20 graus. E em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 11 e 22 graus amanhã. No domingo, a temperatura se mantém estável, mas pode voltar a chover na metade norte do estado. Fernanda. Bom, agora a gente fala da feira que movimenta a região sul do estado e é voltada especialmente para quem é apaixonada por doce. E é claro que a gente está falando da Fena Doce de Pelotas. A reportagem da TV UCEPEL nos traz os detalhes desse evento que até o dia 18 de junho está repleto de atrações e muita gostosura. A novidade nesse ano é um espaço de ficção chamado A Arte do Doce, que foi criado pelo artista Madhu Lopes. Em uma confeitaria cheia de magia, os personagens contam a história da tradição do doce em Pelotas. Esta confeitaria é minha e tem as doceiras de várias etnias, alemã, francesa, africana, italiana, portuguesa. Todas essas etnias completam este mundo e somente através de todas elas podemos contar essa história. O tema da feira esse ano é Doce, a nossa grande história, em homenagem às doceiras que deram início à tradição do doce em Pelotas. No ano passado foram vendidos mais de 2 milhões e 300 mil doces e a organização da feira espera superar esse número nesse ano. A expectativa para o final de semana é bastante alta, então acreditamos que vai ser uma correria. Mais um ano a feira vai ser uma correria. Além dos deliciosos doces da cidade do doce, a feira também conta novamente com o parque de diversões, a praça de alimentação, onde os visitantes podem saborear diversos pratos típicos da cultura gastronômica de Pelotas, enquanto curtem shows musicais e outros espetáculos. E também 250 expositores de várias áreas, como artesanato, moda, casa e decoração. Vale a pena expor, conhecer pessoas, ver pessoas de todo o estado, comprar com a gente. É um bom lugar para vendas. Minha filha que escutava falar e sempre queria vir, daí ela está de férias e por isso que a gente veio passear, dar uma volta aqui, né? A gente veio a Gramado e de Gramado a gente veio para cá, daí. Olá, eu sou Olga, do Alemanha, eu sou doceira. Preparei muitos doces saborosos aqui para o Fena Doce. Lembra, Fena Doce, você vai gostar também. Muita gostosura mesmo. Bom, e o fim de semana está chegando, a chuva promete dar uma trégua, então só faltam boas dicas para os próximos dias. Para isso, a gente está aqui com o Miltinho Talaveira. Miltinho, boa noite. Boa noite, eu queria comer um quindinzinho da Fena Doce, né? Eu também, adoro quindin. Mas vamos deixar para a próxima. Então, conta para a gente o que tem de bom aí no fim de semana para aproveitar. Eu trouxe três coisas que eu vou falar agora, já que a gente está nessa história. A gente vai falar sobre dicas de meias, para dar um colorido nesse inverno que a gente está passando. Dicas de meias coloridas para os homens usarem, para dar um colorido nas suas roupas. Então, eu trouxe umas fotos para os homens se inspirarem e até virar dica para o dia dos namorados, para as suas namoradas comprarem. A gente está vendo lá. Para deixar o look um pouco mais colorido nesses dias e até aproveitar que o sol amanhã aparece. Eu fiz uma pesquisa de fotos que agora é super moderno, super tendência, mas é bom sempre levantar que quanto mais coloridas meias, na hora de cruzar as pernas, sempre chama atenção e dá um assunto legal. Então, fica a dica aqui para quem quiser estar na moda a partir de amanhã ou quem já esteja usando, que comece a usar meias coloridas, senão precisa combinar com o sapato e nem com a calça. Calça mais curta. A calcinha mais curta para poder aparecer o tornozelo. E essa é bem engraçada porque são meias da Estátua da Liberdade, tem ali a Monalisa e por aí vai. E está mais fácil de encontrar essas meias? Porque meia masculina geralmente é super tradicional. E qualquer loja de roupa masculina hoje em dia tem as meias mais tradicionais com estampas mais clássicas, mas também tem as estampas... E meia não tem sexo, né? Então, meia colorida que vai até o meio da perna também pode ser comprada. Mas isso é para o dia a dia ou pode ir para um evento formal também? Também pode ir para um evento formal. O noivo não é aconselhado, mas para uma festa descolada sempre é bom. E num casamento as mulheres se arrumam, os homens vão tudo de preto e branco, a meia colorida para dar um toque mais festivo. Tá certo. Bom, tem dica de festa também, né? Tem dica de festa, na verdade tem duas dicas de programa diurno para aproveitar esse final de semana, graças a Deus. Tem um projeto muito legal que está acontecendo amanhã em Porto Alegre, no Parcão, que começa às três da tarde, que se chama Matiné a Céu Aberto. Então, amanhã e domingo, das três às dez da noite, filmes nacionais e filmes gaúchos e filmes nacionais serão exibidos de graça, com mais algumas oficinas de stop motion, de maquiagem para cinematográfica. Então, amanhã, a partir das três da tarde, lá no Parcão, tanto amanhã quanto domingo. A gente, inclusive, divulgou durante a semana esse festival. É muito legal, esse é um projeto muito legal, que já fazem três finais de semana que eles vão cancelando por causa da chuva. Sim, pois é. Amanhã, graças a Deus, vai acontecer. E está acontecendo também amanhã no Bar Rifle, que é ali na João Alfredo, na Cidade Baixa, um bric do desapego. Então, é muito legal quem gosta de roupa antiga, gosta de moda, vai lá e vai estar no bric do desapego. E de noite, quem quiser se jogar nas pistas, tem o Happy Hour, amanhã está acontecendo em Porto Alegre, no Araújo Viana, o show da banda americana 10,000 Maniacs. E a partir das seis da tarde, vai ter um Happy Hour com os três DJs da Festa Balonê, das seis às oito da tarde, para esquentar o show. E depois do show, atravessa o Azul da Aranha, entra no Ocidente e se joga na Balonê. E segue a noite. E segue a noite. E no domingo, vamos para o matinê, porque domingo, se não estiver chovendo, vamos aproveitar essa festa do matinê a céu aberto, que é uma grande pedida do final de semana aqui em Porto Alegre. E quem estiver em Pelotas, na Fena Doce. E semana que vem, tem a Expo Bento, mas a gente comenta na semana que vem. Semana que vem, a gente fala sobre isso. Então, só nós dois, né? Só nós dois, porque Dalva está de... A gente vai fazer umas férias curtinhas e acompanha ela pelas redes, porque ela vai participar de uma festa, ó. Chuchu, beleza. Obrigada. No fim do mês, a gente volta a se ver, então. Claro, com certeza. E aí tu traga as novidades para a gente, por favor. Com certeza. Um beijo, então, e bom final de semana para nós. Obrigada. Para nós. Bom, com essas dicas, então, para o fim de semana, a gente encerra o panorama de hoje. Você fica agora com o Debate TVE. e até segunda-feira.